o salve aí galera que super bola com mais um jogo que vocês aí que é o sniper clipper plus que é tá rodando e os outra galera versão acessar participado 96 eu vou deixar o jogo o emulador galera na descrição para download tá e a gente tá testando o joguinho também bacana na verdade já rodava bem bacaninha né eu trouxe que a gente fez um testezinho aqui no emulador para ver tá que é um joguinho muito bacana que eu gosto cara de posbol é massa jogar de dois é no caso de dois player é muito mais divertido jogar mas eu tô trazendo essa versão para a gente ver como é que tá o o desempenho mas o jogo não tem um gráfico né é bem desenhadinho cara aqui é só você juntar aqui galera aqui ó ó traz a parte pra cá e alright calibrou perfeito aqui você pode descer aqui como é que troca de carinha aqui aqui se up alright complete o joguinho da bacaninha cara você jogar de pôr entendeu com sua esposa namorada então bola levanta ela tem que cortar cara se levar cortar o ar e aí e manda pra cá ó lá é muito massa jogo pode cortar esse cara que também pô peraí pra cá corte e lembrando que rodando no emulador tá cara essa versão 96 acesso antecipado tá tá rodando bacaninha o game quem gostou galera deixa o like aqui é ele transformar e são e se botar será aqui ele corta eu acho que eu acho que eu não configurei o botão de distância formativa achei tá em outro botão na real né ó a cara do bicho ó agora forma e aí e tá eu tenho que fazer aqui ó e do coraçãozinho aqui romântica mudou para o doido lá gira gera 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 opa a porta volta, porta, ae galera galera é um gostoso do te 좋아요 que será com a nossa bola tá que a gente está sempre fazendo coisas para vocês muito obrigado e até a próxima valeu